Música Nesta sexta-feira, dia 17 de julho, cinco jovens estarão participando de um encontro virtual. Eles irão contar como é a vida deles no meio rural gaúcho e o que eles fazem para sobreviver. Olá pessoal, me chamo Arthur. Eu sou a Diana Salles, da Terra Indígena do Guarita, setor ABC de Tenente Portela. Eu sou a Camila, somos do município de Poço das Antas. Estamos aqui para convidar vocês para participar da live em comemoração ao Dia da Juventude Rural, que acontecerá no dia 17 de julho, das 14h às 16h. Vamos falar um pouco sobre a nossa história, sobre o nosso dia a dia, o nosso trabalho. Para você nos assistir, basta acessar o site da EMATER no Facebook. O presidente da EMATER, Geraldo Sandri, e o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covate Filho, também irão participar do bate-papo com os jovens rurais. Participar conosco. Contamos com vocês! Música Música